Eu esqueci de falar uma coisa importante da nomeação do Zanin. Ele é advogado, como eu disse. Advogado de Lula por 10 anos vai continuar sendo advogado de Lula, não tem como. É da natureza do advogado defender uma causa ou um cliente. E ninguém pode impedir o advogado de ter lá uma filha, uma sobrinha, a esposa, num escritório de advocacia. É estranho, não é? Se fosse juiz de carreira, subindo todos os degraus de todas as instâncias, brilhando em todas, até chegar ao Supremo, seria muito mais natural.